O seu Windows parou de iniciar, então você vai aprender a fazer uma unidade de recuperação USB, pendrive, no Windows 10 ou no Windows 11. Eu sou o Ramos da Informática, vou ser edicionado no canal de dicas de tecnologia e vamos embora para o vídeo, pessoal! Então, para a gente criar essa imagem do sistema no pendrive, nós temos que primeiramente espetar um pendrive aí na sua máquina, tá? No notebook ou computador. Para isso, vamos dar um clique aqui nessa pastazinha Explorador de Arquivo. Vamos vir aqui nesse computador. E o seu pendrive tem que estar relacionado aqui no dispositivo e unidade, tá vendo aqui? E tem que aparecer aqui. Eu vou aqui espetar o meu pendrive. Já apareceu o meu pendrive aqui na letra E. Esse pendrive tem que ter uma capacidade de, no mínimo, de 16GB. Menor tamanho você não consegue fazer, tá? Ele aqui está com arquivos, mas não tem problema. Você pode botar ele novo, aí zerado ou com arquivo, que o aplicativo que vai criar essa imagem do sistema no pendrive, ele mesmo já formata o pendrive e iria automaticamente copiar essa imagem do sistema para dentro do pendrive, tá? Você pode também estar criando essa imagem do sistema dentro do seu próprio disco rígido, tá? Direcionando ele para o disco rígido, para o HD ou SSD, ou num HD externo ou numa mídia de instalação de DVD, tá? Dessa maneira aí você pode estar criando essa imagem do sistema. Vamos agora aqui fechar aqui, nosso pendrive é a letra E, tá no meu caso aqui. Vou fechar aqui. Nós vamos vir aqui agora no menu iniciar. Nós vamos digitar aqui, ó, unidade de recuperação. Vocês digitando aqui. Quando vocês clicarem aqui nessa unidade de recuperação, ele automaticamente vai direto para criar essa unidade de recuperação, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês clicam em sim, ele já vem diretamente para criar essa unidade. Vamos aqui então voltar para uma tela anterior a essa de criar essa imagem do sistema de recuperação. Vamos voltar aqui e vamos digitar agora aqui, ó, recuperação. Para vocês verem aí como é que funciona. Vamos clicar aqui. Chegamos aqui em ferramenta de recuperação avançada. Essas duas aqui de baixo nós já fizemos, que é da restauração do sistema. Essa aqui é para configurar a restauração e essa aqui é para abrir, tá? Abrir essa aqui que foi criada. Cria e depois você abre aqui essa aqui que foi criada, tá? Essa aqui nós já passamos no canal. Nós vamos clicar nessa aqui, ó. Criar uma unidade de recuperação. Crie uma unidade de recuperação para solucionar problemas quando o computador não puder ser iniciado, tá? Tudo tem que ser lido antes de você fazer. Vamos dar um clique aqui. Em seguida, clica em sim. Está para o Windows permitir. Está vendo aí? Chegamos naquela tela de novo de criar a imagem. Podemos fechar aqui agora. Unidade de recuperação. Criar uma unidade de recuperação. Mesmo se não for possível iniciar o computador, você poderá usar uma unidade de recuperação para restaurá-lo ou selecionar problemas. Se fizer backup dos arquivos do sistema nessa unidade, você também poderá usá-la para reinstalar o Windows. Essa função aqui, ela já vem pré-selecionada, tá? Faça backup dos arquivos do sistema na unidade de recuperação. Uma vez nós clicando aqui em avançar, vamos dar um clique aqui. Olha, ela já vai fazer toda a varredura dentro do sistema do seu computador do notebook para criar essa imagem. Logo em seguida, ela vai selecionar aqui o nosso pendrive, que é a nossa letra E, tá? Ela vai demorar, depende muito de computador para computador. Ela está fazendo uma varredura aqui dentro para tentar ver se vai criar essa imagem. Em seguida, ela vai mostrar para a gente aqui aonde vai ser direcionado a nossa imagem do sistema, tá? Automaticamente aqui, com certeza, ela vai vir a letra E, que é o meu pendrive, tá? Ela já vai selecionar aqui. Vamos aguardar aí que isso aí demora um pouquinho, pessoal. Então, pessoal, esse pendrive aí com a imagem do sistema, ele é muito importante quando o seu sistema operacional, por algum motivo, ele não esteja iniciando. Essa imagem do sistema não substitui esse backup. O backup você tem que fazer manualmente, tá? Salvar todos os seus arquivos antes de você fazer esse procedimento. Essa imagem do sistema aí que a gente vai colocar no pendrive, ela simplesmente vai corrigir os problemas com o arquivo ausente ou danificado no sistema. Essa função aí, pessoal, da imagem do sistema, ela tem a meta de restaurar os arquivos do sistema do seu notebook ou do seu PC. para uma data anterior no tempo. Ele não afeta aí os seus arquivos em geral, como os seus vídeos, suas fotos, documento, entre outros. Essa função aqui, pessoal, demora aí meia hora, quarenta minutos, uma hora, que ela está preparando, tá? Está preparando ainda essa unidade de recuperação. Isso depende muito aí do seu computador, tá? Então, vamos seguindo aí para a gente aguardar até que apareça aí o nosso dispositivo para começar a criar essa unidade dentro do pendrive. Então, já foi feita uma varredura no sistema e chegamos aí na próxima etapa, tá? Seleciona a unidade flash USB, como foi dito, tá? Ela já foi reconhecida, a minha unidade letra E. Ó, como dito aqui, também ela informa, ó. A unidade deve conter ao menos 16 GB. E tudo na unidade será excluído. Então, vocês clicam aqui em avançar e logo em seguida, pessoal, nós vamos clicar aqui em avançar. Em avançar, ele informa aqui, ó, criar a unidade de recuperação. Tudo na unidade será excluído. Se você tem arquivos pessoais nessa unidade, faça o backup dos arquivos, tá? Como dito anteriormente. Depois que você clicar aqui em criar, ele vai apagar tudo do seu pendrive para, em seguida, ele jogar essa imagem do sistema no seu pendrive, tá? Então, vocês clicam aqui em criar, que ele vai fazer todo o processo sozinho, tá? De excluir o seu pendrive, de formatar o seu pendrive e jogar essa imagem do sistema para dentro do pendrive, tá? Então, já foi criado o nosso pendrive com a imagem do sistema. Vamos dar uma conferida nela aqui, clicando no explorador de arquivo. Esse de computador. Esse aqui é o nosso pendrive, tá? Onde tem a imagem do sistema. Como vocês vão fazer para você usar agora esse pendrive com a imagem de recuperação do sistema? Vamos fechar aqui. Vamos abrir uma outra imagem aqui. Essa imagem aqui, ó. Que é a tela de opções avançada de inicialização. Como chegar nessa tela, Ramos? Vocês podem estar chegando através do boot ou pelo login. Eu tenho vários vídeos no canal ensinando como é que vocês chegam nessa tela, tá? Pelo boot ou pelo login. Ela, nessa tela aqui, pessoal, de opções avançadas de finalização, ela traz vários menus. Os menus significam as opções que o Windows manda, tá? Para você fazer. Cada computador ou notebook, ela chega nessa tela aqui, às vezes faltando uma função. O menu está faltando. Porque, às vezes, o sistema, ele enxerga que não há condições de ser feito. E ela não deixa esse menu para você fazer. Porque ela sabe que não vai conseguir fazer. Como muita gente manda no canal, Ramos, o meu não está mostrando a função de restaurar o PC. É porque o Windows achou que não tem condições de fazer essa função, tá? Então, cada uma tela de opções avançadas de finalização, ela mostra de uma maneira diferente. Temos vídeos no canal explicando como é que foi essa aqui, reparo de iniciação. Como vocês fazem também essas configurações de modo de boot, o F. Essa prompt de comando, restauração do sistema, de instalar uma atualização de mal sucedida, tá? Vários e vários vídeos eu tenho no canal, muito. Falo muito nesse tema de reparar na tela de opções avançadas de iniciação. E hoje aí, pessoal, nós criamos esse pendrive com a imagem do sistema, que ao dar erro no seu sistema operacional, tá? Você pode estar acessando essa tela de opções avançadas e clicando nesse menu aqui de recuperação de imagem do sistema, com o seu pendrive espentado na porta USB, tá? E quando vocês clicar nessa função aqui de recuperação, vai abrir a imagem de recuperação, vocês clicam em avançar e automaticamente o seu pendrive, o sistema vai reconhecer o seu pendrive como uma forma que tenha lá a sua imagem do sistema, tá? Aí o que acontece? Ele vai fazer todo o preparativo por dentro do seu pendrive, né? Todo o preparativo e ele vai voltar o seu sistema para uma data anterior no qual esse pendrive foi criado, na data no qual esse pendrive foi criado, tá? É como se fosse parecido com uma restauração do sistema. Eu explico sempre nos vídeos, uma função aqui depende da outra e vocês têm que aprender a dominar essa tela de opções avançadas, que é o mundo aqui dentro. Tem muitas e muitas funções para você fazer aqui dentro. Aí por isso que eu falo que vocês têm que ler todas as opções que a gente está passando em vídeo para vocês, para vocês entenderem que uma hora que a ficha cair legal, vocês vão dominar essa área aqui. E toda vez que o seu computador ou notebook aí tiver algum problema, vocês vão conseguir reparar de alguma maneira, né? A forma que o Windows vai achar que você possa fazer no seu sistema operacional, tá? Hoje aprendemos aí a criar essa imagem no pendrive, essa imagem no sistema, para que assim que possa dar esse problema em opções avançadas até essa opção para você recuperar, é só você clicar aqui e sair avançando que com certeza você vai conseguir restaurar o seu Windows aí para uma data anterior. Tá ok, pessoal? Então o nosso canal vai ficando por aqui. Se gostou do nosso vídeo, deixa o like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Dúvida, pergunta na parte de baixo do comentário e até amanhã. Fui, tchau, pessoal!